O homem é detido portando um revólver calibre .32 com duas munições lá em Parnaíba, ao vivo a nossa correspondente, a Verônica. Ela tem uns detalhes aqui no telão do Balanço Geral Manhã. Ô Verônica, vem pra cá, que história é essa? É mais uma abordagem estratégica e a polícia consegue pôr as mãos em criminosos, é isso? É com você. Oi Tracy, bom dia a você que está aqui nos acompanhando nesse momento. Olha Tracy, eu costumo dizer que é sinal de que a polícia está nas ruas. Aqui em Parnaíba a gente tem percebido esse trabalho ostensivo da polícia militar. A toda esquina que você chega, você avista uma viatura da polícia ali passando, seja aquela roxinha que atende ali ocorrências da lei Maria da Penha, seja a força estadual ou mesmo a força tática ou a militar normal, mas praticamente em toda esquina que você chega, você avista uma guarnição ali passando por você. Essa guarnição, ela passava ali na entrada da cidade da polícia militar, quando avistaram um homem empurrando uma moto na entrada da cidade ali no Balão da Delta, né? Quando, até aí tudo bem, ele estava ali empurrando sua moto, provavelmente por falta de combustível ou problema técnico, mas a polícia avistou um volume ali debaixo da camisa dele e parou do lado dele, pediu para que ele encostasse e abordou. Quando a polícia verificou, ele portava esse revólver calibre 32 e municiado. A placa da moto dele foi verificada, a moto não tinha restrição, porém foi levada também à central de flagrantes, porque o homem foi detido para prestar esclarecimento por portar essa arma e com munições aqui no município de Parnaíba, bem na entrada da cidade. Um daqueles casos, né, que a polícia vai passando ali e a pessoa que não esperava ser barrada pela polícia acabou sendo detida e indo para a central de flagrantes aqui do município de Parnaíba, 3. Verônica, é isso mesmo. Eu fico aqui me perguntando, eu não sei se você daí também se pergunta, para que ele estava com essa arma? Ele estava em busca de vítimas? Será que ele já tinha feito vítimas? Fica aí esse questionamento, né, Verônica? Sinceramente, é a pergunta que eu me faço, o que é que passa na cabeça de certas pessoas, porque estão vendo a todo momento, a polícia está aprendendo, estão respondendo o processo. A gente sabe que a penitenciária aqui de Parnaíba, ela está super lotada, são 562 ou é 65 presos para uma penitenciária que comporta apenas 125, mas é isso, parece que gostam ali do calor humano de estar ali trancafiado, vendo o sol nascer quadrado, como se diz, porque a todo momento está ali a polícia prendendo e as pessoas continuam, insistem em sair, em cometer crimes, não é isso? Inclusive, essa semana mesmo nós tivemos essas 40 mulheres que foram colocadas em liberdade por conta da super lotação na penitenciária, ou seja, são 40 vagas ali disponíveis para quem quiser e continuar a cometer delitos aqui no município. Exatamente, é o sistema prisional tentando se readaptar a essas condições de pessoas que querem estar lá presas, querem, porque estão dentro do crime, né, Verônica? Obrigada pelas informações, minha querida, qualquer novidade você tem prioridade aqui dentro da nossa programação. Eita calor humano esse, viu, no Marcela? Ô, meu amigo, não quero isso não, saia disso.